Amores, vamos seguir aqui a nossa homenagem aos 30 anos da estreia da novela A História de Ana Raios e Zé Trovão. Estou aqui com meu coração desde a hora que eu acordei, palpitando muito, muito emocionada por essa data 12 do 12 de 2020 e ontem, assim, no dia de ontem, organizei com amigas, colegas, irmãs, esse tributo, essa homenagem a esse evento que marcou as nossas vidas, que impactou as nossas vidas e a de tantos brasileiros, né? De tantos espectadores que até hoje acompanham agora a história de Ana Raios e Zé Trovão no YouTube e a gente organizou seis lives seguidas e assim foi feito. Começamos hoje às nove da manhã e fluiu deliciosamente e aí o Jaime Monjardim aceitou o convite da gente conversar um pouco aqui, então eu, né, pedi pra ele ficar bem à vontade, escolher o horário e ele vai entrar agora às 15 horas. Deixa eu ver se ele já entrou, ainda não. E eu tô muito feliz, vocês viram que mulheres incríveis, maravilhosas que passaram amanhã aqui com a gente, que conversa, que conversa fértil, né? Eu fiquei assim, eu me senti muito alimentada, muito inspirada com a história de cada uma delas, eu não sabia ou não lembrava como elas tinham chegado na novela e percebi que nós temos, assim, algo em comum que é esse gosto, essa atração pela aventura, por essa coragem, eu diria, de encarar a vida, às vezes sentindo medo, às vezes sentindo dúvida, mas o chamado pra arriscar tem sido mais forte. já entrei, diz o Jaime, então venha, vou chamar o Jaimito aqui. Jaime! Eu não sei nem como é que faz direito isso aqui, mas... a gente tá aprendendo! Você acertou super! Nossa, Jair Que emoção por esse dia Por encontrar as meninas E te encontrar agora Nem eu sei o que falar Pra mim, vocês me pegaram de surpresa Assim que é bom Nem eu sabia Então, olha o que aconteceu aqui hoje Vou te contar Ontem eu comecei a conversar com as meninas Sobre essa data de hoje Hoje completa exatamente 30 anos da estreia De Ana Raio Zé Trovão Estreou 12 do 12 de 1990 E hoje Também nessa data Que é uma data bem significativa 12 do 12 do 2020 Completa 30 anos Muito redondinho E eu Que nunca fico fazendo Muita Nunca fico resgatando muito as coisas Apesar de me sentir muito honrada E presenteada Com tudo que aconteceu Eu senti que dessa vez Merecia assim Um agradecimento coletivo A gente aqui junto Poder reverenciar Isso que aconteceu em nossas vidas E você é o centro E você é o centro desse acontecimento Você que idealizou essa história Eu sei que eu participei também bastante Nessa construção E muito Então assim, Jaime Vamos relembrar um pouco como nasceu isso Eu lembro que a gente estava na festa de peão De boiadeiro de barretos Tem uma foto Tinha uma foto Eu não sei se essa foto se perdeu A gente sentou No chão de um estande Você foi dirigir umas cenas Da novela Pantanal E aí a gente começou a imaginar essa história De uma mulher pior e de um peão Que seriam o grande amor na vida um do outro Mas também os maiores concorrentes E ali começou essa história a frutificar Como é? O que você lembra disso? Não sei se você lembra Foi escrito num papel de guardanapo Sim, eu lembro Está guardado até hoje Sério, Jaime? Até hoje Uau E assim, eu lembro que Isso tudo partiu desse conceito Um pouco de história de quadrinhos Eu acho que os heróis Nossos heróis brasileiros A gente sempre imaginou Que a gente queria ter heróis brasileiros Uma coisa mais lúdica Eu lembro que nasceu assim A gente estava num momento muito especial da novela E eu lembro que a gente brincou Por que não criar dois heróis No meio desse rodeio, dessa coisa toda Então essa parte Isso também se deve muito a você Pode ter certeza disso É um trabalho em conjunto Mas essa coisa dos heróis Que eu acho que a gente sempre foi muito carente E é um povo muito emocional Acho que o brasileiro é muito emocional Ele se encanta com as coisas Onde eles podem se espelhar Quando a gente cria personagens Que o público se espelha A gente tem certeza que vai ser um sucesso E eu acho que a Ana Raiz É trofão um pouco É um pouco desse espelho Desse Brasil ainda Que continua sendo o Brasil Que a gente não conhece Por incrível que pareça É verdade E muito pouca coisa Se fez Mesmo atualmente De histórias Que falam do nosso Brasil Então é curioso Porque o tempo foi passando E muito poucas coisas Foram feitas sobre o nosso Brasil Talvez o Luiz Fernando Carvalho Talvez um pouco a Glória Talvez um pouco Mas muito poucos autores Se dedicaram a esse Brasilzão Tão lindo que a gente vive Tão carente de histórias E eu acho que a Ana Raiz E a Ana Raiz da Trovão Nasceu disso Dessa carência Da carência Mas da sua abertura também Para perceber E ter esse olhar Para os nossos talentos Porque assim Tiveram várias histórias Como por exemplo A participação do Elomar Elomar É um cantor Instrumentista Assim Nossa Isso eu preciso contar Eu nunca mais vou esquecer Quando a gente ligou Para o Elomar Através De você Dos seus pais E tudo Através do Xangai até Também E eu lembro Que o Elomar disse assim Olha Eu topo Faço qualquer coisa Mas não quero aparecer Minha cara Aí eu lembro Que ele apareceu Com o papel De pão De padaria Ele fez Ele fez uma máscara Ele confeccionou Uma máscara Com papel mesmo E aí ele disse Que só apareceria assim Então eu nunca mais esqueço Que a gente abriu A novela Com o Elomar Cantando Uma coisa incrível Maravilhosa Eu assim Para mim Continua sendo Talvez o trabalho Mais significativo Para mim Em termos de De delírio mesmo E até porque Eu acho que jamais Farão isso de novo É impossível você Hoje fazer uma novela Ambulante Com mais de dois Quilômetros De caravana Rodando mais de Vinte mil Quilômetros Como a gente rodou Isso é uma coisa Única que vai ficar Para sempre A Valéria acabou De lembrar ali O Antônio Nóbrega E a gente Nossa A gente viajava também Com os autores O Caruso E a Rita Buzá Iam na frente Pesquisavam Os talentos locais Para mostrar Esse Brasil Que o Brasil Não conhece E claro É um país Tão diversificado Tão rico Que precisaria De várias novelas Itinerantes Para mostrar Um pouquinho De tudo isso Que a gente tem aqui Mas o seu olhar E a sua sensibilidade Captou isso Ou pelo menos Também se cercou De pessoas Que tinham Essa mesma sensibilidade Tanto que Essas meninas Que a gente conversou Hoje Porque teve A Iris Bustamante A Gisela Reiman A Andréa Cavalcante A Micaela Góes A Valéria Alencar E a Lu Grimaldi Hoje Essas mulheres Todas maravilhosas E a gente tem Um perfil Muito parecido De paixão Por esse Brasil Por querer andar Por aí E conhecer Esse país Que a gente habita A gente tem Uma paixão Pela aventura Então você também Teve a sensibilidade De escolher os atores Com disposição Para se abrir Para tudo o que acontecesse Porque a gente não sabia O que ia acontecer Assim como na novela Pantanal também Aliás Se quiser falar Do Pantanal também Eu acho bem interessante Não É que é tudo assim Tudo era um momento Muito Muito Forte De uma empresa Como a Manchete Na época Com o senhor Adolfo Um homem muito ousado Quer dizer Um homem que era Amigo De Juscelino Kubitschek Que tinha O maior arquiteto E é mais do lado dele Os três viajavam juntos O que você pode esperar De uma trinca como essa Uau Só ousadia Então eu acho Que o senhor Adolfo Foi um homem Com uma visão De conquistas Muito grande Que permitiu A loucura Que a gente fazia Então E você participou Muito com isso Éramos casados Sim Para quem não sabe Então assim Você várias vezes Presenciou o senhor Adolfo Dormindo no telefone Falando comigo Porque era um homem Ousado Um homem Que 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 prezava Pelas coisas novas Então eu acho Que isso foi Um Um ponto muito importante Que transformou Também o jornalismo Da manchete O jornalismo Então ele deu asas Para a gente voar Isso era muito importante A ousadia Que é o que as vezes A gente sente falta Hoje em dia Né Ousadia Então O projeto Como Pantanal Que era uma Novela Assim Totalmente proibida Dentro da TV Globo Porque não tinha espaço Para esse tipo de trabalho E foi feita Na manchete Porque a gente Ousou Mas por outro lado Ana Raio Era uma continuidade Desses projetos Mais Assim com um ar Diferente mesmo Então Eu 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 sinto Muitas saudades Dessa fase Né Sei que Muita gente Participou E o grande sucesso Da novela Eu acho que foi muito As pessoas Que estavam com a gente Né Porque é muito louco Você pegar um caminho E viajar É muito louco Não tem Ah Semana que vem A gente vai para o Rio Grande do Sul Na outra a gente vai estar No meio Do Mato Grosso Na outra semana vai Então é assim É uma Foi um projeto diferente Né Só que precisava ter coragem Para fazer E a TV Manchete Teve essa coragem Então a gente deve muito A Seu Adolfo E aquela loucura Toda Daquela empresa Que era ousada E eu Eu sou muito grato A Seu Adolfo Por isso Pela oportunidade Que ele nos deu Né De poder fazer Tudo isso E aí O louco do Caruso E a Rita De escrever Porque só dois doidos Para escrever Uma coisa dessa A Jandira Martini Também Também Jandira Martini Que Toparam Esse desafio De ir escrevendo À medida que a novela Fosse evoluindo E era assim Incrível Porque eram personagens Muito humanos Muito verdadeiros A gente não mentia A gente só reproduzia A realidade A realidade É Eu lembro A gente lembrou Hoje aqui Jaime Vários nomes Da equipe Do elenco A Lu Grimaldi Leia uma lista De elenco Porque assim Foram muitos veteranos Inclusive Esses veteranos Foram a nossa escola Eu lembro De você falando Porque eu comecei Com você Praticamente Então Pantanal E Ana Raio E eu lembro Você me mostrando Você me apontando Os veteranos No set O comportamento A ética A entrega O foco A seriedade Então assim Essa convivência Esse palco De pessoas Com ética E com simplicidade E com entrega Eu posso dizer Que lapidaram A minha alma Sabe Foi Uma oportunidade Mesmo De entender O que é a arte E o que é a paixão Pela arte Então Essas pessoas Que você chama Para trabalhar com você Eu percebo Que precisa também Desse espírito De entrega E de amor A arte Você sempre tem isso É que senão Não vai para frente Eu assim Eu me orgulho De todos os trabalhos Que eu fiz Porque todos eles São frutos De muita entrega E eu acho Que eu paguei caro Também na minha vida Pessoal Porque É uma dedicação Tão grande Que a gente Não consegue Conciliar Família Trabalho Essa loucura Dentro das 24 horas Então assim Eu sei que por um lado Eu paguei um preço Mas por outro Eu tive grandes recompensas E hoje Hoje eu aprendi A tentar equilibrar Um pouco melhor isso Mas é que assim O que a gente faz É muito difícil É muito difícil É muito difícil E principalmente O trabalho da equipe Que está por trás Hoje vocês falaram Muito do Gilvan Da turma toda Que está Se você pegar A produção Pô, era um trabalho Muito desgastante Para a gente Eu lembro que a gente Terminava de gravar E ir embora Fazer reunião E vamos Como é que a gente Vai sair Eu ia dormir Eu ia dormir Eu já me ficava na sala Fazendo reunião Para o dia seguinte Assim Eu escutando Não tinha jeito Tinha a Cândida Minha irmã Também na produção Cândida Luz Minha irmã A gente acabava Levando muita gente Da família Porque a gente Não voltava para casa Não volta E até hoje É assim um pouco também Sim Mas você vê Jane Que os seus filhos Seguem os seus passos Ou seja De alguma maneira Você transmite para ele Que essa entrega É a receita Receita não é boa palavra Mas é o caminho Da autorealização É a gente se entregar Ao que a gente ama Não tem jeito Não tem jeito Não tem É porque assim É muito difícil tudo Você fazer É que assim A gente tem Duas grandes Duas ou três Mas vou dizer duas Ou faz muito bem Ou faz E eu acho que a gente Escolheu por fazer muito bem O trabalho de vocês Você com o Almir Era um trabalho difícil Para os dois Era em todas as cenas E monta cavalo E desce cavalo E vai não sei o que E pega caminhão Desce caminhão Todas as meninas Todo mundo Era esgotante Mas ao mesmo tempo Era único Único E essa palavra Único É o que diferencia E o que nos traz Essas lembranças Senão a gente Não ficaria aqui Trinta anos depois Falando de uma coisa Que foi tão bom Para a gente Nunca mais A gente vai esquecer E por todos os lugares Que a gente passou Deixou um legado Nunca mais Vou esquecer No cinema de Piratini Saber que a gente Recuperou o cinema De Piratini Nunca mais São coisas Que a gente Foi deixando Para trás Só coisas boas Amizades Deixando pessoas felizes Dando trabalho Gerando empregos Gerando Então É realmente É uma novela Circunambulante Sim E Três Itilhas Fizeram um mural Tipo o museu Da nossa passagem Em Três Itilhas E essas relações Continuaram Das pessoas Entre si É um amor É uma coisa Porque de fato É isso Isso ficou Na nossa memória celular Uma marca Uma marca Que eu acho Jaime Que merece Ser agradecida Mesmo Porque não é Qualquer pessoa Que participa De um projeto Desse impacto Assim Dessa potência Não é toda hora Que acontece isso Na vida do país E na vida De profissionais Da área Então É Vários Eu tenho vários motivos Para te agradecer Mesmo Como diretor Como você Acreditou em mim Em muitos momentos Mais do que eu Até Inclusive Jaime Quero te agradecer Aqui publicamente Uma coisa Que eu não sei Se eu já escrevi Em algum livro meu Mas você falava Uma coisa Porque às vezes Você me pedia Para escrever Uma cena Uma cena Romântica Uma cena De briga E tal E eu escrevia Com a maior facilidade E aí você falava Para mim Você Como escritora Nasceu pronta Mas como atriz Ainda tem muito O que aprender E eu ficava brava Porque eu não queria Ser escritora Eu queria ser atriz Mas a gente A gente sempre Está aprendendo Não Claro Eu sei Mas assim O que eu quero Te dizer É que de fato Eu tenho muita facilidade Para escrever E foi uma bobagem Em mim Até não ter Fluído mais Nesse caminho Da escrita Mas chegou Agora Com uma potência Muito grande Talvez até Por ter ficado Ali germinando Durante tanto tempo Sem eu dar vazão Para isso Então assim Em pouco tempo Em seis anos Eu escrevi dois livros E eu nunca imaginava Que um dia Eu fosse escrever nada Mas eu estou contando isso Porque tem uma sensibilidade Mesmo no seu olhar A maneira como você Lança as pessoas Cada menina Que esteve aqui hoje Menina Mulher Elas Queriam manifestar Essa gratidão Porque você Muda a vida Das pessoas Você enxerga ali Uma coisa Que a pessoa Ainda não sabe Que tem Uma luz Um dom Um talento E de repente O mundo Vira De ponta cabeça Ou de cabeça Ponta Não sei Então assim Como é para você isso Não Mas é Assim Muda a vida da pessoa Então Eu tenho várias histórias Sobre isso Assim Como por exemplo Eu também Eu andava de ônibus Quando eu comecei A fazer Ana Raio E o Jaime falou Você vai ter que parar De andar de ônibus Você vai ter que se preservar E eu Não Imagina Eu quero a minha vida Do jeito que eu quero Dito e feito Assim Na primeira semana De novela De Pantanal Eu tive que mudar Completamente a minha vida Porque Estava impactando as pessoas Então O seu trabalho Agora no cinema Também Traz Um impacto Que eu também acho Que é fruto da sua vida Da sua vivência É que É muita dedicação Sim É muito Muita Muitas horas Lendo Estudando E assim Procurar oportunidades De temas Que realmente emocionam Eu acho que Falta muita emoção No mundo Acho que o mundo Está muito frio E eu acho que É Faz parte Da nossa natureza E praticamente De todas as pessoas Pelas quais A gente passou Uma pelas outras Se você reparar Todas são movidas Pela emoção Então você procurar Um projeto Assim Emocionante Você vê Agora eu estou fazendo Araci O Anjo de Hamburgo Quem diria Olha como é Que é a vida Uma família Ficou dois anos Quase três anos Me procurando Para me oferecer Uma coisa E eu Naquela Não Não deu tempo Por acá Aí no enterro De um grande amigo meu Que você conheceu bem O Paulo Salles Me procuram Para dizer assim Olha Eu preciso Te contar uma história Aí eu vou No escritório E essa pessoa Me conta a história Da Araci Uma mulher Que salvou Mais de 200 famílias Do holocausto Hoje tem mais de 2 mil Sobreviventes No Brasil Aí você diz Meu Deus Como é que essa história Vem cair para mim Entende? Então hoje É a primeira Coprodução internacional É da Globo Com a Sony E tal Aí você diz assim Caramba As histórias Vêm até nós Né? Elas procuram As pessoas Para contar Né? E assim por diante Todos os trabalhos Que eu tive chance De fazer O Tempo e o Vento E tantas outras Mas eu Eu fico muito feliz Porque assim Tem por trás disso Muita dedicação Ingra Você sabe disso? Sim, eu sei Eu sei É muitas horas ali Estudando Sabe? Procurando Jogando boas energias Eu sempre acho Assim que a gente Colhe o que a gente Planta Isso não tem jeito Vamos plantar Coisas boas Que a gente Sempre vai colher Coisas boas Eu não tenho dúvida Nenhuma Sobre isso Né? Sim É, e você faz isso O tempo inteiro Até com equipe Né? Isso que você está falando Da dedicação Escolher A escolher De cada locação De cada sala De cada quarto Esse cuidado O tempo inteiro Ali Movido pelo coração Que eu acho Que isso que você Está falando É quando falta Essa conexão Com o coração Mesmo, né? A gente está Muito mental Muito materialista E artificial, né? A gente se desconectou Muito da nossa Natureza oculta Do nosso coração Da nossa natureza Interior Nossos desejos Mais profundos E da natureza Lá fora também, né? A vida ficou muito Artificial Então, quando você Fala isso, né? Da emoção Como ela faz falta Eu percebo Que é essa falta De diálogo Com o nosso próprio coração, né? É, mas se você repara As coisas ficaram Artificiais Mas o que vale mesmo E o que acaba Atingindo mesmo Nossos corações Não tem nada De artificial, entendeu? Não, exato É a vida O artificial Ela só passa a batida E você mesmo Nem repara Você nem está aí Mas as coisas Que marcam Nossas vidas Não tem nada De artificial Não adianta O que marca Mesmo a gente São as coisas Concretas As coisas que pegam Por isso que as boas Amizades ficam Para sempre As boas Lembranças A gente nunca esquece Então é porque A história Que passou por nós E vai continuar passando Elas são Impregnadas De emoção Não tem jeito Por isso que elas ficam É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Jaimito Como é bom te ver E ter essa oportunidade De te agradecer aqui Diretamente Em nome De todo o elenco De toda a equipe Eu lembro Como às vezes Até a equipe Precisava fazer greve E se organizava Com o Jaime Para não atrapalhar O plano do Jaime De tanto amor Que essa equipe tinha Assim Por esse maestro Então assim Eu te admiro muito Na nossa relação pessoal Que sempre foi De muita amizade De muito respeito De muito desejar O bem do outro Então Isso é já Por si só Uma relação muito especial De amizade E te admiro também Como diretor Como profissional Muito sensível E genial mesmo Em muitos sentidos Assim Tudo que você faz Que caminhada linda Que caminhada linda A de todos nós Graças a Deus A de todos nós Graças a Deus Você está bem? Estou ótimo Estou aqui enlouquecido Que bom Torcendo para voltar Mas São muitas Essa pandemia Pegou todo mundo Com muita surpresa Eu acho que É um momento até Tem o lado Muito ruim Da pandemia E tem o lado Muito bom Que é o lado De a gente Realmente refletir Sobre nossas vidas Repensar Nossas vidas E criar novas formas De sobrevivência Então também tem O lado útil Que é um lado Que é um lado a gente Rever E como que a gente Vai dar volta Por cima Essa coisa De repente Você tem um grande Terremoto Que derruba Tudo que está Na sua frente Para você enxergar Novamente 180 graus Que você não enxergava Às vezes é necessário Mas Eu acho que agora A gente já está Saindo disso Mais dois meses Se Deus quiser A gente retoma O trabalho Eu ainda tenho mais Metade da minissérie Para rodar Então é muita coisa ainda Um elenco Que tem que vir De fora do Brasil Mas assim Agora Metei as caras De novo No trabalho Que bom Seja o que Deus quiser E só para dar Uma novidade Só uma novidade Para você Há pouco tempo Isso vai ser legal Para todo mundo Vieram Vieram E estou Conversando Porque me pediram Para existir Novas versões De Anaheim Sério? Seríssimo Então existe Uma discussão Muito distante Ainda Mas muito interessante Porque houve Interesses De dar uma Retomada Num processo Porque é muito atual A novela ainda Sim E Anaheim É uma mulher empoderada Uma heroína Moderna Então é tudo Existe essa conversa É uma produtora Independente Em São Paulo De uma grande Amiga minha E que eu estou Devendo para ela Isso Então existe uma conversa Muito interessante Talvez Talvez exista Alguma coisa Muito legal Uma ótima notícia Para dar aqui Porque as pessoas Já vão vibrar Para que isso aconteça Os fãs que estão aqui As atrizes Coisas Coisa boa Coisa boa Obrigado de todo mundo Para mim Que eu queria Depois mandar um beijo Para todo mundo Claro Com certeza Um beijo Para sua família Também Para todos Viu Tenho saudade De todo mundo Um beijo Obrigada Amor Beijo Beijo Tchau 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 Tchau